Sejam bem-vindos, estudantes do sexto ano, para mais esta aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e estamos aqui nesse processo de transição do mundo antigo para o mundo feudal. E hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui, professora Fernanda. Obrigada, bom dia, professora. Bom dia, turma do sexto ano. Vamos ter uma aula muito bacana hoje, imperdível. E o que será que a professora Fernanda trouxe para nós? Antes de mais nada, vamos começar com a leitura da habilidade do tema da aula. Vamos lá? A transição da idade antiga para a idade média. Antes de ler a habilidade, eu vou pedir para voltar um pouquinho em mim, porque eu tenho um recadinho para os estudantes. O chat está aberto para que vocês possam, por gentileza, ir relembrando a última aula. Então, eu pedi para deixar o chat aberto agora. Pessoal, não precisa dar bom dia, não precisa responder presença. O que eu quero? Que vocês relembrem as aulas anteriores. Como eu sei que dá para contar com o sexto ano, o sexto ano é sempre muito protagonista no chat, sempre respondendo de forma autônoma, utilizando a sua atitude historiadora. Então, eu pedi para que o chat ficasse aberto nesses primeiros momentos. Enquanto eu faço a leitura da habilidade do tema dos objetivos da aula, eu vou pedir que os estudantes vão colocando para mim aí o que vocês lembram da aula passada. Combinado? Professores também super bem-vindos para nós começarmos a montar essa aula anterior, fazer a nossa retrospectiva da aula anterior. Está bem? Então, vamos à leitura da habilidade? Olha lá. Habilidade do currículo paulista. Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado. Olha só, sexto ano, é o que nós estamos fazendo durante essas últimas aulas. Descrever a dinâmica de circulação de pessoas, de produtos no Mediterrâneo. Nós tivemos uma aula que falou sobre produtos no Mediterrâneo, que nós até trouxemos algumas especiarias e vocês viram a importância dessas especiarias na história. E essa importância, ela segue por muito tempo durante a história. Nós vimos que a circulação de pessoas também, ela vai causar a fragmentação do Império Romano. Mais uma tela para vocês, nós vamos ler o objetivo. O objetivo da aula é compreender melhor os termos cidade e comércio e associá-los ao contexto histórico. Espera-se que os alunos percebam que as migrações estudadas anteriormente provocaram também a muralização dos feudos, alterando a lógica comercial e social. Então, esse é o nosso objetivo. Eu já vi que o chat, né, professora Fernanda? Já começou aí? Já começou. Agora, professora Jana, eu não estava na aula. Então, o pessoal está falando aqui, foi sobre a Grécia. Grécia. Pedro falou que foi sobre o desmoronamento do Império Romano. Uau, desmoronamento. Então, vamos fazer assim, ó. Não vamos usar o termo desmoronamento, né? Vamos usar aquele termo que eu expliquei na última aula. Vocês lembram que eu trouxe as caixinhas. Eu expliquei para vocês o que era fragmentação e desfragmentação. Então, nós vamos usar a fragmentação do Império Romano. Então, o que mais? Vou colocar aqui. Fragmentação do Império Romano. A Nicole falou que você conversou sobre temperos, viagem e sobre divisão do Império. Olha, divisão do Império. O que mais? Maria Eduarda. A diferença entre migração e imigração. Nossa, escrevi um negócio errado aqui. Espera aí, pô. Volta, volta. Foi a fragmentação, né? Fragmentação. Fragmentação. A Nicole falou sobre temperos, viagens e divisão do Império. Vou colocar aqui, divisão do Império. A diferença entre... Essa foi a Maria Eduarda. A divisão entre migração e imigração. As migrações. Tinha Grécia? Bastante gente falando Grécia. Não tinha Grécia, pessoal. Nós estamos no Império Romano. Império Romano. Beatriz. Mesopotâmia. Império Romano. Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Egito Antigo. Então, vamos lá. Legal. Vocês trouxeram algumas palavras importantes aí. Então, vamos pensar assim. Qual parte da história nós estamos? Nós estamos na transição do modelo antigo, do mundo antigo, que é esse que vocês falaram. Grécia, Mesopotâmia, Egito. Então, nós estamos na transição desse mundo antigo para o mundo medieval, que vai ter uma nova lógica comercial, cultural, é um novo modelo de sociedade. Está bem? Mas nós só vamos entrar mesmo no feudalismo no quarto bimestre. Porque essa transição que acontece, ela vai levar um tempo, né? Ela leva muito tempo. Tem vários fatores. Então, nós estamos aí analisando todos os fatores da transição do mundo antigo para o mundo medieval. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aí, Pro, para que a gente possa colocar aqui. Migrações, eles falaram. Migração. O mar Mediterrâneo. Olha aí que legal. Eles trouxeram o mar Mediterrâneo. Porque, em todo momento, nós estamos falando aí da importância do Mediterrâneo. A Promaria falou sobre a migração dos povos bárbaros. Opa, muito bom. Número de escravos. Será que está atrapalhando aqui? Escravos? É. Escravos. É, que eu falei do escravismo. Expansão do cristianismo. Isso. E diminuição do número de escravos. Olha. Pro Maria. Cristianismo. Acho que até aqui, nós conseguimos contemplar toda a aula passada. Então, situando aqui os nossos estudantes. Na última aula, então, nós falamos do Baixo Império Romano. Vocês se lembram que eu falei assim? Quando vocês ouvirem o termo Baixo Império Romano, significa que nós estamos citando aquele momento do Império Romano que ele está se fragmentando. O que é fragmentar? Lembra do exemplo? Você quebra um copo. Ele não se quebra em pedacinhos? Então, ele está se fragmentando. Quais foram os motivos que levaram o poderoso Império Romano a se fragmentar em tantos pedaços? Nós temos aqui o cristianismo perfeito. O cristianismo, ele chega com uma lógica religiosa muito diferente. O cristianismo, ele é monoteísta. Vocês se lembram desse termo monoteísta? É um único Deus. Eles acreditavam em um único Deus. Já no Império Romano, os imperadores eram considerados deuses. E o Império Romano era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Então, já tem um conflito de ideias religiosas. Outro conflito aqui que nós temos. Aqui nós estamos falando da divisão, porque chegaram... Divisão e migrações, nós vamos colocar aqui no mesmo tópico. Começou a chegar no Império Romano os povos bárbaros. Quem são os povos bárbaros? Na última aula, eu falei sobre os vikings, falei dos francos, dos hunos. E esses povos começaram a chegar no Império Romano e cada um com a sua cultura, com a sua língua, com a sua forma, com as suas tradições, eram chamados de uma maneira pejorativa de bárbaros. Sexto ano, quando eu falo foram chamados de uma forma pejorativa, significa que os romanos olhavam para aqueles povos tão diferentes e olhavam com um olhar de preconceito, como se eles fossem sem cultura, que a cultura deles fosse menos valorizada. Então, foram chamados de bárbaros, mas como uma forma negativa. Está bem? Então, uma forma pejorativa. E, na verdade, esses bárbaros entram no Império Romano e começam uma nova lógica. A partir do momento que os bárbaros chegam no Império Romano, nós vamos ter mudanças na sociedade. Teremos mudança na forma que o mundo vai ser agora gerido. Afinal de contas, nós vamos entrar na Idade Média. É graças a essa fragmentação do Império Romano que nós teremos, no Império Romano do Ocidente, o começo do feudalismo. E, pessoal, o feudalismo, depois, ele vai ditar toda a lógica capitalista que chega até os tempos de hoje. É por isso que nós estudamos essa fase da história, porque hoje o nosso mundo é um mundo que é capitalista. Vocês ainda vão aprender um pouco mais sobre isso, mas de onde veio essa ideia do dinheiro, do valor, das propriedades? De onde veio isso? No Império Romano, se desfragmentando e depois se transformando no mundo medieval. É por isso que nós estudamos história. É essa a importância. E deixa eu ver se eu deixei algum tópico de fora. Ah, o escravismo. Diminuiu o escravismo por quê? Vocês se lembram da Pax Romana? O Império Romano parou de concentrar terras. O Império Romano parou de ir atrás de mais terras, porque eles não tinham mais aquela lei que poderia fazer com que uma pessoa se tornasse escrava. Escravo por dívidas. Então, diminuiu o número de escravos, que foi a professora que citou o escravismo. Diminuiu o número de escravos. Consequentemente, você vai ter uma diminuição de soldados para proteger as fronteiras, de um império tão enorme. Vai diminuir também pessoas trabalhando, comercializando, produzindo. Então, o escravismo também, quando ele começa a cair, também vai causar na sociedade uma ruptura desse sistema, que era o Império Romano. Está bem? Então, acho que até aqui nós conseguimos, com a ajuda dos professores do chat, fazer uma... retomar a aula passada. Agora, eu vou deixar para vocês aqui uma questão. Olha só, uma interação para o sexto ano. Falamos muito de cidade, falamos de comércio, mas eu gostaria de saber assim, o que vem à sua mente quando você ouve as palavras cidade e comércio? Darei um minuto para que vocês respondam. Tchau! 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 Olha que legal. A Maria Luísa falou que lembra a vila dela no Minecraft, porque ela está construindo uma cidade. Então, já que você tocou nesse assunto, é isso que nós faremos. A Pro Fernanda, ela veio aqui construir um mini mundo feudal com vocês. Então, ela vai fazer com vocês um mini mundo feudal. Mas, já deu spoiler aí, né, Pro? Já deu spoiler do que a professora Fernanda vai fazer. Mas vamos, então, contextualizar. As respostas estão muito boas. Ah, o sexto ano, ele sempre me surpreende, Pro. Eles são muito, assim, protagonistas. Participam muito legal do chat. Por isso que a gente consegue deixar ele aberto, porque são ótimos alunos. Vamos, então, para a contextualização no chat. No chat, não. Na tela. Vamos lá. Cidade e comércio. Vamos, então, ver aí quais são as respostas acerca disto. Cidade, nós temos residências. Temos, também, na cidade, o comércio. Porque vocês sabem que as pessoas se juntam em um centro e lá elas começam a comercializar os seus produtos. Temos indústrias. E, quando você menciona a cidade, logo vem aí a relação com o urbano. Tudo que é urbano, que é diferente de rural. Comércio. O que é um comércio? Nós temos produtos sendo trocados, comercializados. Isso gera uma economia, uma microeconomia, uma macroeconomia. Temos aí uma relação de compra e venda. Nossa, isso parece tão óbvio, não é, sexto ano, quando nós contextualizamos assim? A lógica, o comércio é compra e venda. Isso parece muito óbvio. Mas vocês já pararam para pensar que aqueles povos, lá da antiguidade, quando eles começaram a comercializar entre eles, eles mudaram toda a lógica social e econômica do mundo. Se hoje, no Ocidente, nós temos esse estilo de vida, que é um estilo de vida muito voltado para o capitalismo, para a compra, venda, para a economia, é porque esses povos, lá nos primórdios das civilizações, eles também começaram a pensar dessa forma. Então, o que nós temos hoje é uma permanência histórica. Então, quando vocês pensarem aí, comércio e cidades, principalmente na lógica do mundo antigo, percebam que nas cidades, lembra do Império Romano, que eu mostrei para vocês até uma figura lá do Coliseu, que as pessoas se reuniam no Coliseu para ver lutas de gladiadores? Então, os centros eram onde as pessoas se reuniam. E onde as pessoas se reúnem, rola ali um comércio. Inclusive, eu vou contar para vocês a história do banco, que o banco é uma coisa assim, era um banco mesmo, uma cadeira, de verdade, era uma cadeira, e as pessoas sentavam ali para trocar as moedas. Foi assim que começou o sistema bancário. Mas eu conto mais sobre essa história em uma próxima aula, está bem? Então, qual que é a lógica toda aqui? Percebam que quando esses povos bárbaros começaram a chegar no Império Romano, sabe esse centro onde as pessoas estavam todas concentradas ali e fazendo o seu comércio, participando ali das feiras? Aquele centro começou a se tornar um lugar perigoso. Então, as pessoas preferiram sair do centro e ir para as partes rurais. É assim que funciona o feudalismo. O feudalismo não está concentrado ali no centro, ele está nas partes rurais. Então, nós teremos aí a maior parte da população, teremos um êxodo urbano. O que é o êxodo? Quando uma população muito grande começa a se movimentar. Então, as pessoas começam a se movimentar para as partes rurais. Tanto que o feudalismo serão pequenas, serão grupos de propriedades com suas leis e regras e tudo mais. Vamos para uma próxima tela. Olha lá, pessoal. Observe as imagens a seguir e responda. Essas imagens são fotografias de cidades localizadas em países diferentes. O que há de diferente em cada uma delas? Por quê? Sendo diferentes, ainda são definidas pelo mesmo termo cidade. Então, eu tenho aqui Croácia, França e a cidade de São Paulo. Observem essas três imagens e me respondam. Mesmo sendo diferentes, elas são chamadas de cidades. O que faz com que essas três imagens sejam definidas como cidades? Vou deixar um minuto no chat. Tchau. 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 Turminha participando em peso. Professor Alprofábio, obrigada pela participação. As três são centros comerciais urbanos. A Ana Carolina falou casas. A Lorena, a população. O Gustavo também falou a população amando seu povoado. Muito bem. Sim, todas estão corretas. Mas eu vou pedir para voltar à imagem para nós fazermos uma observação aqui. Sextuano, olha essa imagem que é da França, Carcassone na França. Percebam que essa cidade está murada. Ela está toda murada. Vocês perceberam que ela está murada? Uma relação entre todas elas é porque nas cidades nós temos a população todas juntas em um único centro e lá eles fazem todo o seu comércio. Essa é a relação. As respostas estão corretas. Mas eu quero que vocês observem essa da França, que ela está toda murada. Observaram? Perceberam que ela é uma cidade de murada? Agora, vamos aqui para a professora Fernanda. O que tem a ver a cidade de Carcassone, na França, que é uma cidade de murada, que é uma cidade que ela era medieval, tinha um feudo, qual é a relação com o que nós vamos fazer aqui? Percebam que quando os bárbaros começaram a adentrar o Império Romano, as pessoas que estavam na cidade partiram para os centros rurais. Eles foram morar em lugares mais distantes porque eles tinham ali alguns conflitos com os bárbaros. Isso fez com que começasse uma nova lógica social, que é o feudalismo. Nós temos agora os feudos. O que é um feudo? É uma terra que nessa terra nós temos ali um grupo que vive de acordo com suas leis, de acordo com o seu senhor feudal. Mas o que eu quero frisar aqui é a questão da muralização dos feudos. Os feudos começaram a ser murados. As pessoas partiram para o interior por medo dos bárbaros. E lá no interior foram construindo esses feudos e eles começaram a ser murados para se proteger de ataques de bárbaros. E aí nós vamos aqui agora para o mini-mundo da professora Fernanda. Mini-mundo. Aprendi essa palavra hoje. Turma, a professora Jana me convidou para a gente fazer um mini-mundo com tudo que for reciclado. Primeira coisa, o campo do mundo. O campo, o pedacinho de terra. Eu peguei, turma, uma caixinha de papelão. Simples. Que vai ser o nosso mundo. Eu não quis pintar de verde, turma, porque a gente conversou e achou que o mundo tinha terra. Esse feudo era muito de terra. E aí depois, cada um faz do seu jeitinho. Perguntei para a professora Jana, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer? Ela falou que era a casa do senhor feudal, é isso? Isso. E eu não sei por que, turma, eu pensei em um castelo. Não me pergunte por quê. Então, como que a gente vai construir esse castelo? Rolinho de papel higiênico. Eu pintei de marrom, mas você pinta na cor que você quiser. Pode ser rosa, azul, né? O mundo é seu. É o seu mundo, né? É o seu mundo. Pode ser prata, o que você quiser. Eu coloquei as duas janelinhas, porque eu sou chata, de papel, tá? Ah, professora, não tenho papel amarelo. Pinta e recorta, tá certo? Então, primeira coisa. Isso aqui, turma, caixinha de leite, ó. Eu usei a parte prata. Cortei aqui em cima e eu sou cheia de mimimi e fiz uma portinha. Ah, professora, não quero fazer porta. Não tem problema, eu quis fazer. E aqui, tesoura, tá? Tá vendo? Caixinha de leite. Turma, telhadinho, como que a gente... Isso aqui é papel também. Você pinta o papel da corzinha que você quiser. Eu vou usar cola quente hoje, turma, porque a gente precisa fazer as coisas rápidas, mas não precisa. Como que faz esse telhadinho aqui? Você vai cortar um papel redondo, redondo mesmo, todinho redondo, e cortar na metade. Tá vendo aqui? A metade de uma circunferência. Como que eu ensinava aos meus alunos? as pontinhas, elas vão se encontrar. Elas marcaram o encontro, ó. Elas vão se encontrar. Vão se encontrar aqui, ó. Elas marcaram... Vamos de novo, ó. A gente vai deixar assim. Essa pontinha aqui, ó, vai encontrar com essa aqui, ó. Oi, tudo bem? Vamos encontrar no meio do caminho? Vamos. Tchum! Encontramos no meio do caminho. Prova. Vai vendo se a turma tem dúvidas. Certo. Então, eu vou fazendo com cola quente, turma. Porque cola quente eu vou rapidinho. Mas você que tá em casa, não tem pressa pra fazer o seu mini mundo, vai fazendo com calma. Pode passar cola, turma, cola branca em cima pra colar o telhadinho? Mas assim, passa cola branca e deixa secar, tá? Espera secar, deixa sem mexer. Deixa quietinho o telhadinho, tá? Porque a cola branca ela demora um pouquinho mais pra secar. Ah, o Pro, a Júlia, ela perguntou que não entendeu os materiais. Você quer falar um pouquinho dos materiais? Tudo que você encontrar de reciclado na sua casa. O que eu encontrei na minha casa? Caixa de leite, caixa de papelão, rolinho de papel higiênico e papel, turma. E o resto é muito papel. Na medida que eu for fazendo as coisas, eu vou te mostrar. Então, ó, caixa de leite. Mas não precisa ser caixa de leite. Eu gostei da questão da caixa de leite que lava bem, viu, turma? Senão fica com cheiro ruim. Porque ela é prata. Tá vendo? Caixinha de leite que eu gostei que ela é prata. Aí, turma... Pro, desculpa te interromper. Claro, imagina. Olha só, alguns estudantes estão perguntando se é obrigatório fazer. Não, pessoal, não é obrigatório. É uma sugestão de atividade. Nós, na escola, sempre fazemos, né? Uma maquete, agora que nós chamamos de mini mundo. É uma sugestão. Então, aqui, vocês vão perceber que nós temos um mundo feudal e ele era todo murado. Por que ele era murado? Por conta dos bárbaros que estavam chegando no Império Romano. Então, não é obrigatório fazer, mas é uma sugestão. E se vocês fizerem, posta lá na hashtag eu no CMSP que nós vamos adorar, né, Prô? Não é obrigatório, mas é tão gostoso. É muito bom fazer isso. Vamos lá, turma. A casa do senhor feudal está pronta. No nosso mini mundo. Você acha que aqui está bom? ele morar aqui que aí ele vê toda a cidade? Eu acho. Se eu fosse um senhor feudal eu ia morar, assim, numa parte mais alta porque eu ia querer ver toda a minha plantação, eu ia querer ver os meus servos. Então, eu escolheria esse lugar também. Não temos parte mais alta, mas querendo ter, turma, é só colocar uma caixa em cima. Perfeito. E aí ficava uma montanha. Vamos lá. O que mais tem? Rio. Eu não sei por que eu achei que tinha um rio. Sim, geralmente eles são em volta, assim, tem sempre um rio. O que eu peguei, turma? Plástico. Eu, em casa, eu fiquei procurando, eu tinha plástico azul. Mas pode ser verde. Ah, professora, não tenho plástico, quero pintar. Não tem problema. Vamos pintar. Tudo é criatividade, turma. Então, eu peguei um pedacinho de plástico azul para fazer o rio. Como eu não vivi num mundo feudal, eu estou fazendo o meu mini mundo do meu jeitinho, turma. pode ser, como eu sempre falo para vocês, cola comum, tá, turma? Cola. Ah, sobrou um pedacinho, pessoal. É só cortar depois. Depois a gente corta para não perder muito tempo. Isso. Pro, deixa eu ver aqui. Por enquanto, só um rio e um... É, eles estão perguntando se é obrigatório e sobre os materiais. Eu acho que os materiais a professora já até respondeu, né? Reciclado. Mas a gente vai falando de novo. Tudo que você achar de reciclado. Ah, e aula de história, né, pessoal? Aula de história. Nós estamos construindo aqui o mini mundo feudal para demonstrar, assim, trazer tudo aquilo que nós falamos na teoria, que é a muralização dos feudos, nós trouxemos no mundo concreto aqui para que vocês possam construir. Enquanto vocês constroem o mundo feudal de vocês, vão refletindo aí o porquê que você colocou uma casa do senhor feudal, porquê que tem o rio, então porquê que tem muros. Aí vocês vão refletindo e quando vocês forem ler um texto que fala sobre isto, já estará mais fácil, mais fácil até de assimilar as informações, né, Prô? Também acho. Turma, fiz uma ponte. Como que eu fiz essa ponte, professora? Rolinho de papel higiênico pela metade, tá? Mesma coisa. Não, pode ficar bem mais bonita essa ponte, né, turma? Sempre pode, mas eu fiz rapidinho. O que mais, professora, tinha no mundo feudal? Se você quer que a gente coloque. Uma igreja. Porque a igreja, ela se torna muito poderosa no mundo feudal e a igreja, na verdade, ela vai aí mandar mais do que os reis. Vocês vão aprender isso no quarto bimestre, tá bem? Então a igreja, ela é fundamental, tem que ter uma igreja no mundo feudal. Igreja. Turma, o que é a minha igreja? Uma caixinha que eu encapei. Encapei com papel que eu já tinha colorido. Isso aqui, ó, rolinho de papel higiênico que eu deixei quadrado e o telhadinho também papel. Isso aqui era um pedacinho de EVA, essa é a cruz, tá? Mas você faz com papel. Você pode pintar a casinha se você quiser. E tá aqui, ó, turma. A representação da nossa igreja. O que mais, professora, que tem no mundo feudal? Bom, precisamos também de plantações. Plantações. Porque esse feudo, ele é autossuficiente. O que é autossuficiente? Significa que, aqui dentro desse mundo feudal que a professora está construindo, eles vão produzir os seus próprios alimentos. Por isso, que o comércio lá no centro, ele vai enfraquecer. O comércio vai enfraquecer porque dentro do mundo feudal, ali lá no seu mini mundo, você vai ter a sua plantação. Então, ele é autossuficiente. Ele não precisa comprar tantos produtos de fora. Porque a maior parte do que eles precisam é construído dentro do feudo. Turma, como que eu fiz minha plantação? Eu peguei papel ondulado. Isso aqui estava dentro da caixa de torrada. É um papelãozinho cronulado. É branco, na verdade. Aí eu pintei de verde. Isso aqui era papel verde mesmo. Eu peguei um pedaço de papel verde escuro. Você pode colocar umas pintinhas como se fosse tomate, vermelho. E colei aqui a nossa plantação. Temos plantação, igreja, castelo, ponte e rio. O que mais, professora? Bom, o que você trouxe mais para a gente fazer mais as casas dos servos? Afinal de contas, dentro do feudo, nós temos o senhor feudal que mora no castelo, no prédio mais bonito. Nós temos a parte ali das plantações. E temos também a moradia dos servos. Então, nós precisamos de umas casas mais simples que é onde os servos moram. Legal, turma. Outra caixa de leite, eu não quis encapar ela toda. Eu encapei ela só pela metade só para vocês verem que é uma caixinha de leite. Cortei. Ela ficava assim, né? Eu cortei. E deixei quadradinha. Eu não sei como eram as casas, mas eu não achei que elas eram muito bonitas. Acho que elas eram mais simples. Sim, sim. Porque eram as casas dos servos. Então, enquanto a professora vai terminando aqui de montar o mini mundo da Profê, nós vamos voltar aqui para a tela. Vou colocar uma tela para vocês. Olha só, sexto ano. Dá uma olhadinha. Entre conflitos e alianças, fundaram-se as bases da sociedade feudal. Período fortemente marcado por fragmentação política. Sexto ano, o que é fragmentação política? Significa que nos feudos, nós não temos agora um imperador que manda em tudo. lembra lá no Império Romano, nós tínhamos um imperador que mandava em todo o império. Império esse que ia da África, Ásia e Europa. Terrenos imensos, vários territórios. No feudalismo, nós temos fragmentação política. Teremos cada feudo com o seu senhor feudal, os seus impostos, a sua forma de administrar. Mas quem vai mandar em tudo? Tem que ter uma pessoa que manda em tudo. tem que ter uma estrutura de poder. É a Igreja Católica. Está bem? Mas vamos aprofundar mais esse assunto num próximo momento. Vou voltar aqui na tela para vocês. Ruralização. Tem mais aí, Pro? Estamos quase terminando. Você que vai me falar o que tem. Vamos falar rapidamente sobre a ruralização. Pode voltar aqui para a maquete da Prodo, Minimundo. Ruralização, que é justamente essa parte que a Profê fez aqui. Está vendo? Ela fez as plantações. Nesse momento, as pessoas saem das cidades, elas vão morar aqui no feudo e elas são autossuficientes, porque tudo o que elas precisam está aqui no feudo. Nós temos a ruralização. Está tudo dentro de um mundo rural. Pode falar para a parte da arte que a Profê fez. Vamos lá. Mais caixinhas. Tudo quanto é caixinha que eu tinha, eu fiz a Projana me ajudar. A gente pegou diversas caixinhas, encapamos ou pintamos. Como eu não sabia como era o telhado do mundo medieval, esse aqui eu até fiz tipo casinha, mas eu acredito que não devia ser assim. Acho que não era assim. Mas essas aqui eu já fiz com um telhadinho mais reto. Essas aqui eu não fiz porta nem janela para deixar para vocês, mas essas aqui eu fiz, portinha e janelinha. Turma, só para mostrar para vocês. Agora a Projana me falou que tinha muro. Sim. Muro. Então, como a gente fez o muro? Eu fiz com dois jeitinhos, turma. Caixa de leite de novo e essa aqui é aquela bandejinha de isopor. O meu muro foi assim, turma, mas eu não gosto que seja assim. Você pode fazer só o muro reto, não tem problema. Eu cortei assim para fazer firula, mas pode ser só reto. Se você for fazer de caixa de leite, turma, precisa fazer isso aqui, está vendo? Que tem uma dobradinha para frente, uma dobradinha para trás. deixa eu ver se dá para mostrar de uma maneira assim. Por quê? Porque senão o muro não fica de pé e eu preciso que esse muro fique de pé. Ainda mais vocês que vão colar com cola normal, comum. A cola quente ela até cola. Como a cidade era murada, nós já estamos quase acabando o nosso feudo, professora. Só vai faltar um detalhezinho. Então, vamos lá. Como a cidadezinha era murada, vou começar aqui de trás. mesmo assim. Ficou. Será muito legal. Mais alguma dúvida, turma? Materiais, na verdade, é materiais diversos. É o que eu tinha em casa. Mas eu tenho certeza que vocês vão acabar mandando para a gente coisas muito mais bacanas, muito diferentes. Muito mais legais. Não vou murar tudo. O que mais? Você quer que mure mais algum pedacinho? O interessante aqui é que eles saibam que esse feudo é todo murado. Por quê? Porque esses povos, essas pessoas que foram morar nos feudos, eles estavam se protegendo da entrada dos bárbaros. Vocês já sabem que os povos bárbaros não eram apenas pessoas sem cultura, nada disso. Eles tinham a cultura deles, inclusive, eles ajudaram muito também nesse novo, nessa nova construção, nessa nova lógica social, cultural e política que é a Idade Média. Mas é importante vocês perceberem por que os feudos foram murados. Está bem? Eu vou deixar uma atividade para enquanto você termina de murar o seu mini mundo. Vou deixar uma atividade na tela para vocês. Olha só. Fake ou fato? A gente brinca assim aqui com o sexto ano para o Fernando. A gente pergunta se é fake ou é fato. Deixa eu ver se é fake ou fato. Vamos lá. Então, com a ruralização e com feudos autossuficientes, as trocas comerciais durante muitos séculos diminuíram em boa parte da Europa, baseando-se muitas vezes no escambo. Eu não expliquei o que é escambo, mas, só para dar uma breve explicação, escambo é quando eu troco coisas por coisas. Está bem? É trocar objetos por objetos. Certo? Vou voltar lá na tela. Darei dois minutos para que vocês façam a leitura da pergunta e me respondam se é fake ou fato. e me respondam para que vocês façam e me respondam e me respondam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, turma, peguei uma tampinha Furei com prego E aqui tá O nosso Minimundo tem uma bandeira E você pode criar a bandeira Do seu Minimundo Do jeitinho que você quiser Deixa eu pôr cola Que aí eu consigo levantar o Minimundo E é isso aí, professora Ah, ficou muito legal O nosso Minimundo, Feudal Muito obrigada, Pro Agora, eu vou colocar pra vocês Essa parte da aula que nós gostamos muito Que temos muito carinho Que é o protagonismo juvenil Então, eu vou colocar pra vocês O protagonismo do aluno Pedro Gabriel do Sextuá Do Pei Firmino Ladeira Professora Maria Aparecida É uma escola da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes E teremos também, desculpem O trabalho aqui da Lana Rocha Souza Olha aí Ela é do Pei Tereza Delta Professora Juliana De São Bernardo do Campo Então, assim, aplausos para os dois alunos Muito bem E agora, Pro Vamos acompanhar, então O trabalho do aluno Pedro Gabriel Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Gabriel Sou do Sexto Anuado Professor Firmino Ladeira Hoje eu vim apresentar o meu trabalho Que foi sugerido no Centro de Mídias Fazer um símbolo egípcio No bloco de gesso Esse símbolo se chama Seba Eu vou explicar por que eu escolhi E qual o significado desse símbolo Quem me orientou foi a professora Maria Aparecida E esse trabalho está no Currículo Paulista Os egípcios acreditavam que as estrelas Também habitavam o Duat O submundo E que desciam lá todas as noites Acompanhando o Sol O símbolo é uma estrela Dentro de um círculo Era a forma de representar o submundo Então tinha um círculo E essa estrela ficava dentro Para representar o submundo Por que eu escolhi este símbolo? Porque eu me identifiquei mais Os egípcios usavam diariamente E porque eu achei bonito Achei mais exemplar E foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau Muito obrigada Pedro Obrigada Alana Pelo trabalho que você também nos mandou Adoramos os trabalhos de vocês Não se esqueçam de avaliar A nossa aula no final Muito obrigada pela presença Obrigada professora Janaina Adorei Turma Espero receber Eu também Quero ver vocês lá na hashtag Eu não sei MSP Tchau 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 Tchau